O que é uma terra indígena? Em 1988, o Brasil reconheceu que os povos indígenas foram os primeiros moradores dessa terra e que, por isso, tinham o direito de viver em seus territórios tradicionalmente ocupados. Esse dispositivo está previsto no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal. É preciso compreender, entretanto, que apesar de serem reservadas para o uso das populações indígenas, essas terras continuam sendo bens da União, sendo reconhecidos aos indígenas a posse permanente e o usufruto exclusivo dos recursos do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Por isso, é que não é permitida a exploração comercial das TIs, como a mineração, por exemplo, pois elas continuam sendo da União e suas riquezas não podem ser comercializadas para o lucro privado. Hoje, cerca de 13% do território nacional é composto por TIs, a maioria na região norte, que concentra 98,2% das áreas. As TIs são importantes ferramentas de conservação ambiental e fundamentais para a reprodução cultural dos povos indígenas, pois funcionam como barreiras para impedir o desmatamento, já que, ao reproduzirem seu modo de vida, os indígenas naturalmente cuidam e conservam essas áreas. Legenda Adriana Zanotto